O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado sento sofreste O seu desejo querido vai ser o amor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eu vejo aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Seja feliz com o seu amado Seja feliz com o seu amado Você ainda te tentaכש No seu amado Flosso Seja feliz com o seu amado Sejajugada Seja feliz com o seu amado Obrigado.